No mês mais rosa do ano, outubro recebeu a Feira do Empreendedor. Espaços reservados para elas, um deles foi o que tinha mulheres do campo empreendedoras. Pequena produtora de café com muita experiência no ramo, ela foi em busca de algo diferente. O Ni também, com o conhecimento da senhora das especiarias, que já tem 20 anos fazendo geleias de gourmet, de qualidade, eu conversando com ela, nós conseguimos fazer um acordo e ela desenvolveu um produto para nós. E a partir do nosso café orgânico, ela desenvolveu a geleia e daí eu pedi para ela desenvolver um barbecue. Nós temos o nosso apiário, a gente está no processo de certificação de orgânico e é muita batalha. A gente optou por trabalhar com a apicultura porque nós estaríamos juntos o dia inteiro. E a gente acabou se envolvendo também, trazendo os nossos filhos para atuar junto com a gente. Isso aqui foi maravilhoso, essa abertura desse espaço, para a gente conseguir expor os nossos produtos, mostrar que a gente existe e mostrar que o produto orgânico, ele é bom, ele cresce sim, porque existe um mito, né, de que o orgânico ele é feio e tal. E vocês podem ver aqui os nossos produtos que são maravilhosos. Empreender no campo parece simples, mas é uma coisa muito difícil quando você faz algo que seja diferente. É gostoso a gente poder mostrar que a mulher também consegue tocar alguma coisa no campo. Eu sou formada em engenharia mecânica, trabalhei durante seis anos numa fábrica, eu gostava muito da fábrica. O Felipe, meu esposo, é engenheiro ambiental, também trabalhou em fábrica. E surgiu a oportunidade de a gente ter o viveiro. E a gente pensou assim, pô, parar de comer ninguém vai, vamos fazer alguma coisa. O que o pessoal come? Não vai faltar na mesa das pessoas. Arroz, feijão, salada. Vamos partir para o tomate. O campo sempre foi muito dos homens, né? E você fortalecer o espaço da mulher no campo como produtora rural é muito importante. Que ela tenha esse poder, né, esse empoderamento, e que ela consiga conquistar a sua própria renda, né, conquistar os seus sonhos. E é muito importante que esse trabalho seja valorizado. São os produtores de flores lá em Tapcirica da Serra. E a gente vende aqui na Sergéspia de São Paulo. É uma coisa meio de família, assim, a gente tem funcionário, não é agricultura familiar. Mas meu pai é o produtor mesmo. Eu trabalhei bastante tempo aqui no Sindicato Rural de São Paulo. Aí depois que eu saí de lá eu preferi ficar com meu pai lá no sítio mesmo. Sempre fui do campo. A minha família sempre plantou café, batata, algodão. Então, assim, aí jovem eu fui para a cidade, eu fiquei uns 20 anos na cidade e agora retornei tem pouco tempo. As mulheres empreendedoras rurais é a mesma coisa. Elas têm hoje uma peculiaridade muito diferente. Porque elas são as incentivadoras do processo produtivo rural. Para que você possa estruturar como uma culinária, para que você faça embutidos, para que você possa fazer um iogurte, artesanato. Então, abre um ramo de atividades a nível de plantas ornamentais. Então, é fantástico essas mulheres empreendedoras em todo o campo. Comércio, serviço, indústria e água. Mas eu sou do água, eu puxo mais para o água. Mas, na realidade, as mulheres estão de parabéns. Foi um sucesso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma